Música Um projeto que concede o benefício da meia-entrada em eventos esportivos para profissionais de educação física recebeu o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. O autor do PL, deputado Fred Pacheco, reforça a importância desses profissionais como agentes criativos e transformadores. Sendo fundamental a vivência e a experiência adquirida através dos eventos esportivos. Catamos uma emenda sugerida aqui na CCJ para falar também dos eventos que são patrocinados também por órgãos públicos. Acho que a gente precisa dar esse incentivo também a todos os profissionais que cada vez mais são aqueles incentivadores desses eventos. Então a presença deles é fundamental, não somente na parte educativa, mas dar uma qualidade, sem dúvida nenhuma, enorme para que de fato o evento tenha cada vez mais a sua proposição. Então incentivar a participação, e isso é uma maneira muito clara de fazer isso, fazer com que de fato essa qualidade seja garantida a partir da presença desses profissionais. Essa foi a última reunião ordinária da CCJ antes do recesso parlamentar. O presidente, deputado Rodrigo Amorim, fez uma análise do trabalho realizado pelos parlamentares que compõem a comissão. A gente tem feito produtividade com muita qualidade. Eu adotei aqui um modelo de termos um balanço informativo semestral, que informa a produtividade de cada membro da CCJ e do volume de processos e que tipo de processo foi julgado. E os números são impressionantes. A gente pode observar, por exemplo, que nesse balanço, nós, desde o início dessa legislatura, já recebemos 7.500 projetos. 81 desses projetos já estão em tramitação, foram distribuídos e muitos deles já resolvidos. Isso desde o início da legislatura. Especificamente nesse semestre, tivemos a distribuição de 1.370 projetos, agora nesse semestre de 2024, que encerra hoje. E nós, sem contar essa última reunião, que votamos aqui mais de 80 projetos, nós tivemos um impressionante número de 1.121 projetos foram pautados. Ou seja, mais de 1.200 pautados dos 1.300 que recebemos, que foram pautados, sendo 678 já solucionados e prontos para irem à pauta. O parlamentar também destacou o fato da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Assembleia, realizar reuniões extraordinárias com temas específicos, como o mês da mulher, maio amarelo, proteção aos animais, entre outros assuntos. E ter uma ampla diversidade ideológica, sempre com o foco principal de beneficiar a população fluminense. É muita produtividade na CCJ, me orgulho de estar conduzindo do lado de uma equipe técnica de excelência e também com as assessorias dos demais deputados, a todos que participam, a TV Alerj, que está aqui toda a sessão, cobrindo tudo o que a gente faz, divulgando o trabalho do parlamento fluminense. E ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Bacelar, que deu total liberdade à condução da CCJ, nunca interferiu num processo pautado, ou pediu celeridade, ou pediu que outro projeto tivesse menos empenho por parte dos membros. Ou seja, não houve nenhuma interferência política no trabalho da CCJ. Então também tem que valorizar isso por parte da presidência, da mesa diretora e a qualidade dos trabalhos aqui, em razão da produtividade de todos os membros da CCJ. Então também tem que valorizar isso por parte dos membros da CCJ.